Meu ex-amor Sua ex agora não quer ser mais ex Passe comigo no final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solta num quarto trancado Que eu faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou do azul E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto, G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marco a ponto no seu ponto, G Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Quem sabe, bem, vai! Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se tô mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô afim de ficar com você Mais uns duzentos anos Venha cá, menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Quem sabe, bem! Ah, eu adoro É mais do que prazer Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realização Me faz vender, me faz bem E o quê, e o quê? O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim